23 bacacos já morreram esse ano em Pilar do Sul por conta do alto número de mortes de primatas. A vacinação contra a febre amarela foi intensificada na cidade. A repórter Amanda Campos esteve lá pela manhã e acompanhou o trabalho de imunização. Esta calmaria só voltou a fazer parte do sítio do seu Joaquim após a família inteira dele ser imunizada contra a febre amarela. Até algumas semanas atrás, eles estavam bem preocupados. O menino que estava andando para o mato ali, não, o neto meu, né? Daí andando por lá, ele topou com o bicho lá, né? Daí ele veio e falou para mim. Daí eu fui lá ver. Porque aí podia ser um cachorro ou qualquer coisa, né? E era macaco mesmo. No total, Pilar do Sul já contabiliza 23 primatas mortos. Ainda não há comprovação da causa da morte de nenhum deles, segundo a vigilância sanitária. Foram encontrados nos bairros Cananeia, Pinhalzinho, Turvinho, Paineira, Turvo dos Vieiras e Caxangá. Alguns macacos foram encontrados pelos próprios moradores e alguns a família vai passar um final de semana numa chácara e acaba encontrando macaco. Grande parte dos corpos desses macacos foi encontrado em estado avançado de decomposição. Dos 23, apenas 4 puderam ser encaminhados para análise. Por isso, profissionais do estado vieram até bairros rurais como esse, o Caxangá, onde macacos foram encontrados nesta área de mata para coletar mosquitos e descobrir se a cidade pode ter ou não casos de febre amarela. Do outro lado do município, no bairro Turvinho, a família da dona Lecina também foi surpreendida por um macaco morto. Macaco é comum ver aqui perto da casa da senhora? É comum, macaco comum. Esse macaco não aí fala, bugia, né? Morto nenhum, é a primeira vez? Primeira vez. No sítio do seu Luiz Carlos, que fica no bairro Douradinho, outro primata foi encontrado sem vida há uma semana. Ele ainda não havia recebido a dose e por isso, correu para um posto de saúde. Fiquei preocupado, né? Daí que eu tomei providência de viver aqui. As imunizações são aplicadas somente em pontos fixos, como nesta UBS próxima ao centro. Aqui são entregues 200 senhas a partir das 7 da manhã, mas elas nem sempre são totalmente distribuídas. Atualmente nós estamos entregando 100, 120 senhas no período da manhã, nos primeiros minutos da manhã. Para quem não pode tomar a vacina, como gestantes e crianças com menos de 9 meses, atenção. As três unidades estão fornecendo repelentes. Os que recebem as doses respiram até mais aliviados. Estava com medo, mas foi só o medo. Valeu a pena. Pelo menos, qual o risco de morrer, né?